Ameaças, perseguição e censura. A cultura brasileira virou alvo do governo Bolsonaro e de seus compassas. Bolsonaro atuou para censurar dois filmes. O Itamaraty pediu que a obra sobre o cantor Chico Buarque não fosse exibida no oitavo Cinefest Brasil, que acontecerá no Uruguai. E a estreia de Marighella, que seria em 20 de novembro, foi cancelada porque a Ancine não liberou os recursos previstos para a distribuição do filme. O filho do presidente, Carlos Bolsonaro, comemorou publicamente a perseguição. O plano de Bolsonaro é, além de cortar o apoio estatal, praticar a censura e controle ideológico sobre o cinema nacional. Deixa bem claro, nós por decreto já transferimos a sede da Ancine do Rio para Brasília, vai ficar aqui em Brasília, vai ficar de olho no pessoal. Vamos buscar a extinção da Ancine. Não tem nada que o poder público tem que se meter em fazer filme. O diretor de artes cênicas da Funarte, Roberto Alvim, atacou Fernanda Montenegro nas redes sociais. A atriz diz que vai combater a censura crescente no Brasil. Com música, protesto e solidariedade, artistas denunciam a violência estatal e os ataques à democracia. O cantor Milton Nascimento disse em entrevista que estamos de novo quase em uma ditadura. O ator Fábio Assunção se solidarizou com a família da menina Agatha, brutalmente assassinada por policiais, sob o comando do governador do Rio, Wilson Witzel. Quem teve a sorte de não estar na linha de tiro pode se posicionar também, escreveu o ator. Depois de se posicionar pela liberdade de expressão e contra a homofobia, o youtuber Felipe Neto passou a sofrer ameaças de morte. Teve que cancelar aparições públicas e levar a mãe para o exterior, mas disse que segue na defesa do amor e da união. Recebeu o apoio, entre outros, do escritor Paulo Coelho. Atacados por apoiadores de Bolsonaro em shows, a cantora Maria Gadu e o humorista Gustavo Mendes também se levantaram para defender a arte, a democracia e o povo. Não posso e não vou me calar diante do que está acontecendo hoje no Brasil. Os milhões de desempregados que continuam sem ver nenhuma medida que lhes dê esperança. A promessa de acabar com a corrupção e um governo que tem os seus corruptos de estimação. Milhões de pessoas passando fome e um governo que nega a existência da miséria. Maria Gadu lembrou que Preta Ferreira, ativista pelo direito à moradia, atriz e apresentadora do boletim Lula Livre, está presa sem provas desde 24 de junho. Uma cadeia sem julgamento, com falsas testemunhas de um crime que ela não cometeu. Eu sou a favor da liberdade, eu sou a favor da democracia, eu sou a Lula, eu sou a Lula. Nesse show é seu manifesto político. Preta Ferreira, Lula, Lula! Lula é nomeado presidente de honra da juventude do Partido Trabalhista do Reino Unido. Em carta líder em encontro do partido em Londres, o ex-presidente agradeceu o reconhecimento e afirmou que só é velho quem abandona seus sonhos de juventude. E eu jamais abandonarei os meus, escreveu Lula. O calendário de atividades Lula Livre estará intenso nos próximos dias. Na quinta-feira, 26 de setembro, o conceito de justiça é a pauta do seminário interreligioso que acontece a partir das 14 horas do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. No sábado e no domingo haverá o quinto mutirão Lula Livre, mais uma oportunidade para coletar assinaturas pela anulação dos julgamentos do ex-presidente. Nos dias 2 e 3 de outubro, as manifestações serão em defesa da educação e da Petrobras. Por isso compareça, compareça em massa no seu município. E para comemorar o aniversário de Lula, estão programadas mobilizações em 6 de outubro, dia do registro, e 27, dia do nascimento. A 24ª Parada do Orgulho LGBT do Rio de Janeiro lotou a orla de Copacabana. E Lula Livre marcou presença. Com o tema Pela Democracia, Liberdade e Direitos, ontem, hoje e sempre, a parada foi realizada no domingo 22 de setembro. A campanha pela liberdade do ex-presidente ganhou destaque em um dos sete trios elétricos. Até o inflável Lula gigante passou por lá. O boneco também foi atração em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na Cinelândia, teve o Boa Noite Presidente Lula, com faixas e distribuição de panfletos. O grito pela liberdade de Lula soou no Festival Marreco, em Patos de Minas. Lula Livre! Lula Livre! Manifestantes exigiram Lula Livre no protesto pelo clima em São Paulo. Ainda na capital paulista, um ato em frente ao Ministério Público Federal chamou a atenção para a prisão política do ex-presidente. Lula Livre! Lula Livre! Integrantes da Marcha Mundial das Mulheres pediram Lula Livre na feira de afogados da Engazeira. Na capital pernambucana, teve o pedal Lula Livre e, em Salvador, coleta de assinaturas e faixaço. Em Brasília, teve faixaço e Lula Livre no Piquenique das Margaridas, no Parque da Cidade. Um outdoor da campanha Lula Livre foi instalado na rodovia SC-445, em Isara. No Beira Rio, em Porto Alegre, teve faixaço no final da Copa do Brasil. Lula Livre e Fora Bolsonaro foram os recados de manifestantes na chegada de Bolsonaro a Nova Iorque e para a Assembleia Geral da ONU. No encontro, o presidente de Cuba, Miguel Dias Canel, denunciou a prisão política de Lula. Em Roma, na Itália, um evento do Partido Político Artículo 1 reuniu diversos apoiadores da libertação de Lula. Os ministros italianos da Saúde, Roberto Esperanza, e do esporte, Vicenzo Spadafora, o ex-presidente do Conselho dos Ministros, Máximo D'Alema, e o senador Pietro Grasso, firmaram um abaixo-assinado. O ex-primeiro-ministro grego, Alex Tsipras, estava presente e também aderiu à campanha pela anulação das condenações. Em Bombi, na França, teve Lula Livre na atividade em defesa de Jean-Luc Mélenchon. Já em Genebra, na Suíça, organizações mundiais em defesa dos direitos humanos denunciaram a prisão política de Lula. Lula Livre na atividade em defesa dos direitos humanos denunciaram a prisão política de Lula.